Entre no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a presença do grande eu sou no teu lar. Sinta a glória do Pai. Glória, aleluia Jesus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente. No lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e ele sabe curar. Ele viu e ele sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prós, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta aqui tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença. Glória, ei, não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Eu só quero que você entenda, é ele mexendo no secreto da gente. No lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e ele sabe curar. Ele viu e ele sabe o remédio pra curar toda a ferida. E Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prato, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta aqui tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder. Tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder. Tua presença. 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 Tua presença é o meu remédio. Tua presença é o meu remédio.